Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Se liga nessa caixa gigantesca, essa caixa pesada Encomenda, entrou pelo Rio de Janeiro e não foi tributada meu brother Maromba Manda o dedo aí no joinha porque a gente tá fechado com alô Marombada Só pra rima, não foi combinado cara, saiu de repente, saiu essa rima Maneira ou não Encomenda realizada pelo site iPump Shop, código desconto no site iPump Shop Código Maromba aí em todas as suas compras, manda ver meu brother Maromba Encomenda sem tributação, encomenda passou sem taxa, cara, a melhor coisa do mundo É quando a gente vê um andamento lá, liberado sem tributação Que isso cara, isso é bom demais Mais um vídeo aqui, oferecimento do site Cerrado Story Pra você garantir a sua camiseta da seleção brasileira e vários outros produtos O site, a loja, o site da loja aí tá na descrição do vídeo Manda vendo seus produtos, o lema do site da loja é Satisfação garantida, sua grana de volta Faça sua compra porque eu já estou pronto aqui pra Copa do Mundo 2018 finalmente começou a ficar interessante pra nós importarmos suplemento O dólar quis ali ultrapassar os 4 reais O Banco Central foi lá e falou Volta aqui dólar Puxou o dólar de volta, ele deu uma sossegada ali Putz cara, eu respirei Cara, eu fiquei desesperado já Não é possível, não é possível Cara, não é possível Eu comecei a ficar puto, sinceramente 2018 começou greve na Receita Federal Falei, não cara, 100 dias 100 dias pra eu chegar, pra receber minha caneca Pra receber uma camiseta, cara Não bicho, eu comecei a ficar irritado já com a importação Falei, não, tá de sacanagem, não pode ser assim Brasil, não Tava quase indo embora do Brasil ali pro Paraguai, talvez, não sei Mas, cara, sério Tava ficando puto mesmo De repente o prazo, 30 dias Essa encomenda que demorou 30 dias Brothers receberam encomenda com 7 dias De repente o dólar acima de 4 reais Não, velho, não, não pode ser Não pode ser, bicho Não pode ser, meu irmão Cara, quando o dólar Melhor, quando tá tudo ótimo Tudo mil maravilhas Sem taxa, passando diretão O dólar sobe, cara Mais de 4 reais, não, bicho Que isso, sempre tem que ter um problema Sempre tem que ter alguma coisa ali Atrapalhando Ó, bicho, eu fico Comecei, eu falei, não, cara Só que não O Banco Central foi lá e interviu no dólar Interviu ali no parangolé da economia É muito simples essa questão, né? Dá uma pesquisada aí O que o Banco Central faz para segurar o dólar Eu acho que ele compra dólar Ou vende dólar Qual que ele faz mesmo? O Google acabou de me confirmar, né? O Banco Central, ele aumenta a oferta de dólar no mercado E aí o dólar dá uma recuada Ou melhor, o real consegue, né? O dólar não passou de 4 reais e... Que isso, cara? Tava ficando já puto, mano Não, bicho, dólar acima de 4 reais A gente sabe que, mano Fica quase impossível comprar suplemento assim Mesmo a gente sabendo que produto é de qualidade Não tem outro lugar no mundo Não tem outro jeito de comprar o suplemento Mas, pô, dólar acima de 4 reais Rebenta, né? E o dólar baixou Hoje baixou para quanto? Não sei Olha aí, né? O dólar é muito... É muito... Cada dia é uma cotação Mas, pô, deu uma quedinha aí de 3,90 3,91 para 3,79 Em um dia só Que isso? E continue assim Continue caindo o dólar Barril, petróleo também Continue caindo Tá aí os caminhoneiros fazendo greve Beleza Encomenda Vamos lá, encomenda Que é o que interessa Encomenda pesada 5 libras iPump Shop É um produto novidade Eu nunca pedi esse produto Mas vamos ao prazo Encomenda pesada Frete DHL Parcel Standard Código CG Dá uma olhada no rastreio Postado Foi para a Alemanha As encomendas DHL Elas vão para a Alemanha Isso é normal Não se assuste Foi lá para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro é nosso parça Rio de Janeiro é parceiro dos importadores Liberado sem tributação Olha que maravilha Meu irmão Liberado sem tributação O que é isso Liberado sem tributação Estou pensando aqui em alguma frase Que possa superar A grandiosidade dessa frase Me fala Me fala Está aí um desafio Comente aí Deixa um comentário aí Qual é a frase para você Que tem maior significado Que essa frase Liberado sem tributação Está lançado o desafio Comenta aí abaixo O que para você O que para você é mais importante O que você O que te deixa mais feliz Ao ouvir Liberado sem importação Ou O que Ah um eu te amo Ah hoje A mulher A tua gata Te fala Meu amor Hoje tem para você Não sei O que você prefere ouvir Está lançado o desafio Liberado sem tributação Ou então Semana que vem Tem feriadão O que você prefere ouvir É Eu putz cara Liberado sem tributação Para mim As duas melhores frases do mundo Liberado sem tributação E Espeça-se O alvará Putz Isso aí Ah né Liberado sem tributação Já é Uhul Já dá um up Espeça-se O alvará Que isso Meu irmão Melhor que isso É só Sacar o alvará mesmo Alvará de Não De soltura De soltura A gente já recebeu De soltura A gente já está pago É o alvará de Sacar dinheiro mesmo Depois Seguindo ali No andamento Liberado sem tributação Fiscalização A doaneira Realizada Passou Sussa Continuou no Rio de Janeiro Foi lá para VG Varzé Grande Varzé Grande Cuiabá Mentira mano Eles entregaram direto De Varzé Grande Nem veio para Cuiabá Varzé Grande é do lado Aqui de Cuiabá É tipo o Rio Niterói Atravessa uma ponte Só que o Rio Niterói É uma ponte De 14 quilômetros Aqui talvez tenha Sei lá Uns 2 metros Mentira É um pouquinho maior Objeto saiu para entrega O destinatário Foi entregue 30 dias Está aí entregue Uma linda pacoteira Uma linda pacoteira Gigantesca Agora Só que não Porque continua duro Eu acho que até o final Da temporada De 2018 Eu vou me cortar Com essa faca Opa Já vi Primeiro 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 pote É um Protein Rich meal Protein Rich meal Protein bar Uma proteína Para eu experimentar Tem 5 barrinhas Aqui só Cada uma Tem 11 gramas De gordura 22 22 gramas De carboidrato Que isso Cara Eu não vi isso Não Putz Achei que tivesse Menos É mas Tá bom Nossa Velho Não gostei Não Deve ser doce Para caramba Isso aqui 22 gramas Depois Não vou experimentar Agora Porque eu vou Jantar Mas 22 gramas De carboidrato 14 gramas De proteína Por que Eu pedi Isso aqui Não sei Mas está aí Deve ser doce Para caramba Apesar de falar 1 grama De açúcar Sei lá Mas O querido Do querido Dos queridos Tá aqui Pro complex Pro complex Way pro complex Vi aqui de quebra Um mesomorfe Um brinde Mesomorfe Pro complex Esse pro complex Cara Ele é Sinistro Tem 40 doses Aqui dentro Desse pote Um scoop 38 gramas 38 gramas 38 gramas Vai dar lá 30 gramas De proteína 2 gramas De carboidrato Mas O lance dele Que mais me chamou Atenção O que foi mesmo Cara Tenho que lembrar Cara Sinceramente Eu não lembro O que me chamou Atenção Nesse produto O que me fez Escolher Esse produto É Tem Que é praticamente Um whey normal É O whey normal O whey gold standard Ele vem com 24 gramas Esse aqui vem com 30 Mas eu acho que eu sei O que foi Eu quando dei um relance Dei uma olhada De relance Assim No Na Na tabela nutricional Eu olhei De dois scoops Dois scoops Dobra a parada Vai pra 60 gramas De proteína E 5 gramas De carboidrato Isso que é interessante 60 gramas De proteína E 5 gramas De carboidrato Porque As outras demais Substâncias Como 7.5 gramas De BCAA 5.25 gramas De glutamina O gold standard Também tem Então de fato O que me chamou Mais atenção Foi Usar dois scoops Pra mandar 60 gramas De proteína E só 5 gramas De carboidrato Tá aí Produto diferente Não é um Gold standard É um Pro complex Protein Recovery Mais indicado Para recuperação Recuperação Pós treino Tá aí Fica a dica De um Way Diferenciado Um Way Premium Não é um Produto De entrada É um Produto mais Caro Muito mais Bem elaborado Uma coisa Que eu não gostei Nesse pote Foi o rótulo Não porque ele é roxo É porque ele não Dá Não aparece na tela Aqui ele é um roxo Que brilha Dá um reflexo Mas na câmera Não sei porque Ele reflete tanto Que o roxo Não aparece muito Fica meio estranho Eu não gostei Dessa cor Para gravar Não Mas o que importa Não é O Não é o Vasilhame Não é o pote Não é a embalagem Não é o rótulo O que importa é o que? É não pagar imposto É importar Pagando barato Importar produto De qualidade Por um preço Acessível Isso é que importa Isso é que movimenta O canal Importa Maromba Isso é a minha motivação É compartilhar Essa informação Para que mais e mais Pessoas possam Conseguir isso Suplemento De qualidade Suplemento Importado Não esse produto Suíço Que a gente encontra Aqui no Brasil Suplemento importado Top Número 1 do mundo Top 1 do mundo Melhor Melhor maté Melhor coisa Melhor suplemento Que você vai encontrar No mundo É o importado Por um preço Extremamente acessível Não é Isso que a gente vê Nas lojas Grudadas Na academia Suplemento De qualidade Na tua mão Por um preço Lá embaixo Preço justo Beleza Maromba Tá aí Mais uma encomenda Realizada com sucesso 30 dias Rio de Janeiro Sem taxa Meu irmão Sem taxa Se liga Manda ver Na tua importação 2018 Agora Tá excelente Antes Começou ruim Mas agora Meu irmão Agora tá Tá show Tá show Arrebento Olha o tanto De unboxing Segura Se inscreve aí E segura Toma unboxing Se quer unboxing Então toma unboxing Cara Tenho Sei lá Quantos pacotes Pra gravar unboxing Pra você Pra te convencer De que importar Suplemento É confiável É seguro Beleza Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau